O CORAÇÃO Você tá me deixando tão ruim Já estou enlouquecendo, já não penso mais em mim A noite tô perdendo sono, tentando te esquecer Essa angústia que eu estou sentindo, só é o medo de te perder Meu consciente dizendo não, meu coração me dizendo sim Me diz você pra mim, me diz você pra mim E essa luta que não tem fim, tá me deixando na solidão Já não posso me decidir, se sigo meu consciente ou coração A noite tô perdendo sono, tentando te esquecer Essa angústia que eu estou sentindo, só é o medo de te perder Meu consciente dizendo não, meu coração me dizendo sim Me diz você pra mim, me diz você pra mim E essa luta que não tem fim, tá me deixando na solidão Já não posso me decidir, sigo meu consciente ou coração Me diz você pra mim, me diz você pra mim E essa luta que não tem fim, tá me deixando na solidão E essa luta que não tem fim, tá me deixando na solidão Já não posso me decidir, se sigo meu consciente ou coração E essa luta que não tem fim, tá me deixando na solidão E essa luta que não tem fim, tá me deixando na solidão Obrigado.